Bom dia pessoal, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Obiraini Coletti, eu sou o proprietário da mecânica Bicara e hoje estamos aqui com uma Pajero 2005 2.0. Pessoal, ela está com uma anomalia de câmbio. Vamos falar sobre isso? Beleza? Bom, vamos lá pessoal. Pajerinho está chegando, beirando seus 15 anos de idade, começou a apresentar a anomalia do câmbio, o dono não reparou no defeito que ela tem, que é demorar para fazer a seleção da marcha, mas quando você engrena ré, ela dá um soco, você engrena ré, é como se não tivesse engrenado, aí você toca no acelerador, ela dá um tranco para trás. Pessoal, eu percebi hoje que a marcha lenta dela está muito baixa, entramos com um scanner nela, a leitura do sensor de oxigênio está travada, não tem leitura no sensor de oxigênio. O sensor de oxigênio, ele vai acusar no scanner para você de duas maneiras, tá? Ou ele vai queimar e vai acusar diretamente o sensor de oxigênio, ou ele vai travar a leitura, que é o caso desse aqui. Quando esses carros travam a leitura, tem muito a ver com isso aqui, ó, vela de ignição, mostra para o pessoal aqui para mim por gentileza também. Sujeira aqui, ó, dentro do corpo de borboleta, deixa eu pegar aqui, ó, lá, tá vendo? O corpo de borboleta vai abrir, ó, tudo sujo, tá vendo lá, aquela parte preta lá, ó, tá? Então nós vamos limpar o corpo de borboleta, o atuador de marcha lenta, vamos conferir aqui o sensor de massa de ar, porque tem óleo dentro do sensor, tá vendo? Então nós vamos fazer uma limpeza legal, conferir filtro, vela, pessoal. Esses carros com gerenciamento eletrônico de câmbio, tá? Quando você vai substituir a vela, a vela dela está correta, alguém simplesmente colocou a vela na ferramenta e instalou, não seguindo a tabela, a abertura do eletrodo da vela, tá? As velas costumam vir de fábrica, pessoal, com ajuste entre 0,8 e 1 milímetros, tá? Que é o ajuste feito pelo torno de fabricação. Quando a vela chega, antes de colocar no carro, você que é reparador, você que é entusiasta, precisa ter uma ferramentazinha dessa daqui, ó. Eu não tenho a régua de 1 milímetro, então nós vamos usar uma réguinha de 10, tá? Mostra pra você mais, pessoal. Uma de 1 milímetro, tá? Uma de 10, você fecha e faz pra entrar e ela não entra, porque ela está muito fechada. Pessoal, isso daqui fica muito aberto. Isso aqui fica muito aberto, é sempre bom, né? Quando a gente começa a fazer um vídeo, é cachorro, é carro de ovo, é... Carro de ovo até que está raro hoje. É mais cachorro. Quando isso daqui está muito aberto, esse eletrodo está muito aberto, você... ou muito fechado, você altera o tempo de ignição do motor. Alterando o tempo de ignição do motor, você altera o tempo de injeção de combustível. Você alterando o tempo de injeção de combustível, junta com uma baixa passagem de ar aqui, porque está tudo sujo, junta ao sensor de fluxo, que está tudo sujo, tá? Passando leituras erradas. O que vai sentir isso no carro é o câmbio. Porque ela não está trabalhando mal, ela trabalha bonitinha. Você liga o motor, se acelera, não acelera, ela não falha, tá? Então tem que ser feita essas correções para ver se o câmbio volta ao normal. O câmbio voltando ao normal, beleza, senão nós vamos ter que partir para a caixa de câmbio, ver o que está acontecendo lá na caixa de marchas do carro, tá? Ela tem um defeito de vazamento de óleo na caixa de transferência, tá? A caixa de transferência, na saída do câmbio lá, tem mais uma caixa que faz a reduzida, que dá um probleminha nesse reclitorzinho aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo pegar. O código dele é R$781,00, tá vendo? Mostra aqui para o pessoal. Pega aqui, ó. O pessoal não fica perdido com isso aqui, ó. Porque você liga na pagina, pessoal, esse retentor aqui é quase o valor do carro, tá? Então você consegue achar. Ele é avulso em casas de peça. Você precisa da numeração e o código que eu passei para vocês. A marca dele é Arca Retentores, tá? O preço dele varia, por incrível que pareça, tá? Entre R$48,00 e R$82,00, tá? Isso depende da região. Beleza? Então nós vamos fazer aqui toda a revisão do sistema, nós vamos desmontar essa barra aqui, ó. Porque eu preciso remover essa bobina aqui, uma das velas está embaixo dela. Então as velas de ignição, uma delas está embaixo da bobina. Então uma... Cadê o cabo? Aqui, ó. Uma é com o cabo e a outra embaixo da bobina. Então nós vamos remover as quatro velas, fazer o ajuste da altura do eletrodo da vela, tá? Fazer a limpeza aqui do corpo de borboleta, desmontar o sistema de fluxo de ar para a cola para funcionar redondinha e bonitinha. Beleza, pessoal? Não vou incluir nesse vídeo aqui o resultado, tá? Nós vamos ter que tirar o cardeio fora para substituir esse carinha aqui, certo? E eu faço um outro vídeo mostrando para vocês o resultado aí, se essa manobra toda deu certo ou não. Você fez a limpeza, você ajustou os eletrodos. A sonda continuou travada? Substitua a sonda, tá, pessoal? Não coloque sonda adaptável nesse carro, aquelas sondas universais, porque não vai funcionar. Procure a sonda própria para a Pajero. Não precisa comprar na Mitsubishi também para gastar um rim na peça, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar no mercado paralelo e faço o código para vocês se for necessário trocar a sonda. Beleza? Gostou do vídeo até aqui? Deixe o seu like, ajuda muita gente no canal, tá? Ajuda a entender que vocês estão gostando do conteúdo, certo? Quer ficar por dentro? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e você vai ficar por dentro do que ocorre no mundo da mecânica. Muito obrigado!